A sessão que marcou o início dos trabalhos na Câmara Municipal de Pato Branco teve poucas matérias em pauta. Destaque para o projeto de autoria de Claudemir Zanco, PL, que cria o programa de concessão de Bolsa Auxílio Transporte aos estudantes de curso superior e técnico, localizados dentro de um raio de 150 quilômetros da sede do município. A matéria foi debatida e aprovada em primeira votação. Também de Claudemir Zanco, aprovada em primeira votação, projeto que concede título de cidadão benemérito ao empresário Fernando Zancanaro. No início dos trabalhos, o novo presidente, Eduardo Albani Dallacosta, falou dos desafios do Legislativo para este ano. Reiterar o compromisso desta Casa com a sociedade de Pato Branco, com a defesa e zelo dos bens públicos, bem como a fiscalização dos recursos, como nos compete a Constituição. Neste ano, teremos a missão de apreciarmos e debatermos pautas que nortearão o município de Pato Branco nos próximos anos. Caberá a nós, membros desta Casa de Leis, debatermos com a sociedade o plano diretor, que precisa ser revisto, a proposta de parcerias público-privadas, as PPPs, que foi apresentada pelo Executivo e demais projetos. Também seremos nós que vamos deliberar sobre o projeto de lei do prefeito Robinson Cantu sobre a proibição de uso de drogas em áreas públicas. Inevitavelmente, seremos convocados a deliberarmos sobre outros tantos assuntos importantes para a nossa comunidade. Outro tema em pauta vai ser o trabalho para o aumento de eleitores no município. Cito aqui a fala do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eleito na semana passada, Sigurd Roberto Bergson, no qual ele comenta sobre aumentar o cadastro de vereadores nas cidades. E segundo dados dentro do próprio Tribunal Eleitoral, Pato Branco conta com uma defasagem de 10 mil votos daquelas pessoas que se mudaram para a cidade e não fizeram a regulamentação ou que atingiram a idade para exercer seu direito democrático. Essa é uma luta de todos nós aqui do Poder Legislativo, para ampliarmos o eleitorado aqui na nossa cidade. Também foram formadas as comissões permanentes. Comissão de Justiça e Redação, vereadores Claudemir Zanco, Biruba, PL, Lindomar Brandão, PP, Rafael Celestrin, PSD, Rodrigo Correia, Podemos e Rômulo Fajon, União Brasil. Comissão de Orçamento e Finanças, vereadores Claudemir Zanco, PL, Dirceu Buareto, Podemos, Juessir Bernardi, PSD, Lindomar Brandão, PP e Maria Cranstina Meira, PV. E Comissão de Políticas Públicas, formada pelos vereadores Januário Konslinski, PSDB, Maria Cristina Meira, PV e Tânia Kaminski, PP.